Eu não sei se vocês perceberam isso, mas pelo menos no meu ciclo de amigos, assim, eu percebi que desde que começou a quarentena, parece que grande parte dos meus amigos, eles começaram a colocar em prática alguns projetos ou coisas que eles queriam fazer há muito tempo, mas nunca fizeram, assim. Sempre repetiu uma desculpa, ah, mas meu trampo, ah, mas tá cheio de coisa pra fazer, ah, mas não dá, ah, mas não é prioridade agora, tal. Mas enfim, onde eu quero chegar? Esse momento de quarentena, por mais que seja um momento bem merda, ele é um momento de crise. A crise, tem uma frase que eu vi uma vez, vai soar um pouco coach, vai soar um pouco autoajuda essa merda aqui, tem uma frase que eu vi uma vez que a crise é um convite forçado pra mudança, vai aparecer na tela, assim. Crise é um convite forçado pra mudança. E o pior é que é verdade, assim, tipo, eu tava numa correria muito grande de fazer trampo, de editar clipe, de editar coisa, de gravar e tudo mais, e na quarentena deu uma abaixada. E nessa abaixada de coisas pra fazer, foi uma crise, porque na primeira semana eu falei, caralho, eu tava full time trampando e agora não tô mais. Aí gerou uma crise, gerou ansiedade, tá todo mundo, metade do mundo aí tá ansioso pra caralho, não tá conseguindo lidar com isso. Mas assim, essa crise é um convite forçado pra você mudar. Então se você quer continuar ansioso, você continua ansioso, mas se você quer mudar esse bagulho de ficar ansioso, você tem que fazer alguma coisa. Então essa sendo a minha forma também de me manter ocupado, manter minha mente ocupada, me manter criativo. Eu fiz aquele vídeo lá sobre o roteiro que deu super certo, tipo, uma par de gente, amigo meu, foi lá, compartilhou o vídeo, eu achei que ficou um vídeo fodido, assim, ficou legal pra caralho. E era um vídeo, cara, que eu tinha escrito há quase dois anos, esse roteiro tava pronto. E eu falei, puta, agora eu tenho tempo, agora eu posso produzir. Então assim, eu tô vendo também que os vídeos que eu tô fazendo, que eu tenho feito pra vocês, tá meio que servindo de motivação pra fazer essas paradas. Pra fazer algumas coisas acontecerem, tipo, teve um cara do YouTube, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele até me chamou no Instagram aqui, eu vou pegar o celular pra lembrar o nome dele. Ele sempre quis produzir essas paradas assim, mas ele não tinha uma interface, não tinha um microfone, não tinha nada. Aí eu fiz aquele vídeo aqui falando sobre, né, faz com o que você tem, né, usa o que você tiver, usa a entrada de linha do computador, usa a entrada de microfone do computador, tipo, se vira, que vai rolar. Aí ele falou assim, mano, eu tenho uma pedaleira e tenho não sei o que lá, mas ele tá fazendo, tá rolando, tipo, ele pegou a pedaleira dele, ligou não sei aonde pra conseguir rodar com o Reaper. Então, mano, tipo, a galera tá, eu percebi que esses vídeos, assim, tá gerando de alguma forma uma motivação pra quem já queria fazer isso há muito tempo. E eu acho que muito disso é por conta da quarentena, por conta dessa parada de ter que ficar em casa e não ter nada pra fazer, e a sua mente, ela meio que fala, mano, eu tenho que arranjar alguma coisa pra fazer, pelo amor de Deus. Aí talvez esses vídeos sejam um gatilho pra você falar assim, pra sua mente falar assim, nossa, eu posso fazer isso, putz, isso é legal. É tipo, sabe quando você vai ver vídeo de DIY, de DIY, que você vê lá o cara fazendo um carro de madeira, aí você fala, nossa, mano, eu quero fazer os bagulhos. E diante disso, eu queria falar pra vocês da notícia muito bombástica, assim, que vocês mal nem esperavam. Agora uma galera tá fazendo seus homes studios, né, homes studios ou home studios? Seus home studios, a galera tem feito seus home studios da maneira que dá, e muita gente tá com dificuldade de fazer a parada com o plugin gratuito, ou fica perguntando, ah, mas como é que eu baixo o pacote da Waves craqueado, como é que eu baixo o Pro Tools craqueado? Tem o Reaper, cara, teve um cara que baixou o Reaper em torrent. Eu falei, mas por que você baixou em torrent, mano? Vai vir com vírus o bagulho, baixa de graça do site. Aí ele falou, ah, pode crer, né, de graça. É tipo, é tão inocente, assim, que tipo, não entra na nossa cabeça de que é possível uma empresa tamanho do Reaper, assim, dos caras que faz o Reaper, tipo, dar o software de graça, assim, e tem muita empresa que faz isso. Tem desenvolvedora de plugin que dá uma pá de plugin muito bom de graça. Que nem eu falei pra vocês, tem plugin de guitarra, tem plugin de bateria, que, mano, são plugins que, tipo, são absurdos de bons. E a empresa dá de graça pra gente, tá ligado? Então, eu vou começar alguma série aqui no canal de fazer produções caseiras, porém, com a mixagem, vocês vão ver que a mixagem é o core do bagulho, é o mais importante de todos. Com a mixagem, uma mixagem bem feita, a gente consegue chegar num resultado muito além do que você espera. E eu quero chegar nesse resultado usando só coisa gratuita, tipo, pra que não haja desculpa mesmo, assim, tipo, sabe quando você vai ver um ensaio fotográfico, assim, Aí o cara fala, não, eu fiz umas fotos muito boas só usando celular. Aí o cara vai lá e tá usando um iPhone 11 Pro. Você fala assim, é, também, né? Usando um iPhone 11 Pro, qualquer um, né? Aí eu quero fazer o possível pra que, tipo, eu não vou gravar bateria com uma bateria, eu não vou usar microfones da Shure que eu tenho aqui, não vou usar amplificador de baixo, não vou usar amplificador de guitarra, não vou usar nada que eu tenho aqui, vou usar só coisa gratuita. Então, pra não ter desculpa, tá ligado? Se você quer fazer o bagulho, é só ir lá, baixar e acabou, assim. Os programas são tudo levinhos, o Reaper é levinho, tudo levinho. Então, assim, a partir da semana que vem eu vou começar a fazer uma série aí, vou pegar algumas coisas antigas, vou pegar, tipo, que nem eu falei no último vídeo, teve o vocalista da minha primeira banda, ele, cara, eu não falava com ele, tipo, há uns dois anos, assim, ele veio falar comigo, falou, mano, eu fiz umas produções aí e tal, me ajuda aí, faz uma mixagem pra mim e tal. Aí, acho que eu vou usar até a música dele, se ele me permitir, usar a música dele como exemplo disso. Ele gravou, todo mundo vai adorar ouvir isso, ele gravou naquele microfone que todo mundo adora, que é o novo Afeb do momento aí, que acho que é o BM800, um bagulho assim. Cara, o microfone do Mercado Livre, que custa, tipo, 80 reais, e eu falei, mano, deve ser horrível, já me perguntaram desse microfone, eu falei, mano, não sei, deve ser horrível, né, você tá pagando só pela embalagem, assim, 80 reais o microfone. Aí ele me mandou a gravação e, tipo, realmente, é, é, não é fudido, óbvio, não é fudido, mas é decente, assim, dá pra, dá pra trabalhar, dá pra brincar. Óbvio, jamais eu compraria um microfone desse pra gravar uma banda que tá pagando e tal, mas pra quem tá começando e quer experimentar, mano, vamos aí. Bom, então é isso, se você gostou, clica no joinha, quem é ansioso já vai fechar o vídeo aqui, né, porque, e fala, ah, não, porque agora é só o final, né, não importa o final. Assista o final, mano! Então clica no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e o comentário agora de hoje vai ser, eu quero uma frase, cara, eu quero que você, eu não vou nem falar aqui qual que é a frase, mas, assim, vocês vão ter que resumir esse meu canal, né, o que vocês estão sentindo ao ver os meus vídeos, né, que eu tô voltando, ativa aí, né, tô há quase um mês aí fazendo vídeo direto, eu quero que vocês me falem o que vocês estão achando desse, desse canal agora, essa nova fase do canal, em uma frase, tipo, vai, comenta lá, você achou uma bosta, você fala assim, tô achando uma merda, ou tô achando legal, você fala assim, tô achando legal, tô achando do caralho, você fala assim, nossa, que do caralho, Daniel. E é isso, quebra essa pra mim aí, comenta aí nos comentários, e um grande abraço pra você, cara, um grandissíssimo abraço pra você, tchau!